DDD 3399111443 Enche o talão Olá Nico, boa tarde, gostaria de desejar um feliz aniversário Para minha mulher Ela fez 41 41 anos seria lá né Dia 25 do 11 E queria dizer a ela O quão especial ela é pra mim E como sou grato por ela ser a mãe das minhas filhas Estamos juntos há 17 anos E não me arrependo De nem um só momento do lado dela Eu odeio, sou apaixonado E ela não tem nome não? Como é que é o nome dela, Lamonia? Esposa? Minha mulher É, pode ser esposa E mãe também Ela tem nome? Odeio, sou Como é que é o nome do seu amor? Cuide bem Do seu amor Aí sim, hein Próxima Boa tarde Nico Manda um abraço para os meus pais O Ened É o Ened meu amigo? O Ened Terley? Me avisa se é Porque eu só conheço uma pessoa com esse nome O Ened Terley é meu amigo O Ened Terley Nome da fera E Marluce E diz a eles Que eu amo muito os dois Max Miller Escreva aqui de Portugal Ô Max Manda aí Se o Ened É o Ened Terley Apelidado de turco É meu amigo Se for ele O Max Miller É É É Como é que você sabe Meu filho Ah, você conhece ele mesmo, né Aí, viu aí Max Miller Já que você é amigo dele Ô diretor Fala pro Max Miller Max Miller Mandar uma mensagem Uma mensagem Não, uma mensagem já tem aqui É passagem pra Portugal Que eu ia falar Oi Nico Tudo bem com você? Tô jóia Aqui é a Sofia Estou sempre ligadinha no BG Assim que chego da escola Eu vou direto assistir o BG Beijos E abraço pra todos vocês Um beijo pra Sofia Falando em Sofia Que é essa aqui Que eu mando um beijo Ô Sofia Você só não falou Onde é que você tá, né Qual bairro nem cidade Eu deixo um beijo também Pra outra Sofia Que é netinha do Carlos Henrique Werneck Sobrinha da Dani Werneck Boa tarde Nico Hoje é aniversário da minha sobrinha Fernanda Que mora em Nova Era Fernanda Nesse dia especial Quero lhe desejar toda a felicidade e sucesso que você merece Feliz aniversário Minha sobrinha querida Titia te ama muito É a Jaqueline falando pra Fernanda Você sabe que existe Nova Era Que é a cidade lá perto de Antônio Dias Existe Era Nova Que é um distrito Aqui de De Alpercata, né Pertinho Ela tá falando Nova Era Deve ser a cidade lá, né É Próxima Boa tarde Nico Sou a Claudineia E quero aqui dar os parabéns para o meu filho Daniel Que acabou de cumprir a sua parte no TG Aplausos pra ele Tirador e monitor lá É monitor É patente alta Quero dizer Que além dele ser um homem de bom caráter Bom filho E uma E uma educação maravilhosa Quero dizer Que além dele ser um homem de bom caráter Bom filho E uma educação maravilhosa Eu sou a mulher e a mãe mais orgulhosa Te amo filho Olha a Claudineia Será que só tem ele de filho? Hã? Ah, Lamonier Essa pessoa tem dois filhos E escreve isso só pra um filho Vai dar confusão Não vai não? Ah, Claudineia Que Deus te abençoe nessa empreitada aí, hein É E se você tiver irmão, Daniel Eu já tô avisando seu irmão Você viu de quem que sua mãe gosta, né Se tiver irmão Se não tiver Tá certinho aí Se é filho único Boa tarde, Nico Hoje o abraço vai para a Ilma Fátima Que está completando mais um ano de vida Que Deus abençoe sempre A vida dela é a Darlene E a Ilma tá lá Num parquinho Como se fosse uma criança No balanço A ele aí O garoto é esse, ó Boa tarde, Nico Gostaria que você mandasse parabéns pro meu pai Oswaldo Nascente Do bairro Santa Helena A Raquel Nascente É minha amiga do coração Estudou comigo no Teotônio Vilela E é o papai dela, ó Obrigada, querido Você é incrível Seu programa é nota mil Seu Otávio Nascente Raquel Nascente Irmã da Renata Nascente Olha, Raquel Encontrei com a Renata Dia desses, viu Raquelzinha Beijo pra você Você sabe que eu te amo, né Olha o herói Onde é que ele tá, hein Lamoninho? Você é no Pico da Bituruna? Tá parecendo altão, né? Aí sim, hein Parabéns Vamos ler a mensagem Volta lá Parabéns, meu herói Muitos anos de vida e saúde Que papai do céu te cubra de bênção Sempre Te amo, minha vida Meu tudo Gratidão Por ser meu pai Isso que é uma filha, né, rapaz Raquelzinha É uma ótima filha Pra dizer isso aí Tem que ser boa filha Boa tarde, Nico Quero mandar um abraço Para o Charles Meu esposo amado Sou do bairro Cananzinho E Patinga Te amo muito, meu amor Olha, Jaqueline Nem é dito dos namorados Tá vendo? Vamos aplaudir, Jaqueline Olha o Charles Lamonier Que homem Hein? Esse é o cara Charles Oh, Charles Tamo junto Vem comigo Daqui a pouco tem mais